Me enfeitando eu vou Procurando um jeito De te provocar Te fazer apaixonar Me enfeitando eu vou Com minha fantasia Me visto de folia E vou te encontrar Pareço sonhar Ao te ver bailando Me transformo em canto Salvo com você Eu sou filha da terra, do céu e do mar Eta-ta-ta Eu sou filha do teu coração, teu amor Eta-ta-ta Se parece um sonhar eu já sou carnaval Eta-ta-ta Quando acordo desejo que seja real Eta-ta-ta 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 Rock Planet, DJ, Maio Maio Eta-ta-ta-ta Abro o coração Filha da Bahia Sou pura poesia Vivo essa grande emoção Pareço sonhar A te ver bailando Me transformo em canto Sabe com você Bahia Eta-ta-ta-ta-ta Fala de noite No Rio Samba Eu sou filha da terra, do céu e do mar Eta-ta-ta Eu sou filha do teu coração, teu amor Eta-ta-ta Se parece um sonhar eu já sou carnaval Eta-ta-ta Quando acordo desejo que seja real Eta-ta-ta Rock Planet, DJ, Maio Maio